Impulsionado pela esmagadora vitória nas legislativas de domingo, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan apelou aos partidos com representação parlamentar a apoiar em a mudança constitucional para, entre outras coisas, do tal de poderes executivos. Erdogan deixa um aviso aos que não pretendem alterações constitucionais. Espero que todos se sentem à mesa para trabalharmos sobre isto. Quem resistir à vontade do povo de termos uma nova Constituição, quem tentar impedir sofrerá as consequências nas próximas eleições daqui a quatro anos. Desde a sua eleição para a presidência, em agosto de 2014, Erdogan defende a reforma da Constituição e a transferência do poder executivo do primeiro-ministro para o chefe de Estado. Os opositores temem que isso signifique colocar demasiado poder nas mãos de um líder já considerado bastante autoritário. Em Ankara, o presidente também prometeu levar adiante as rusgas e as operações contra alegados conspiradores internos, numa referência a jornalistas e também a oficiais de polícia e governadores, alegadamente ligados a Fethullah Gulen, o clérigo rival de Erdogan. No seu discurso, houve também uma palavra firme contra os curtos do PKK, disse que a luta contra os militantes vai continuar até que, nas palavras de Erdogan, o último seja liquidado.